Encerrou na noite de domingo em Boa Vista do Buricá a Feira Têxtil 2023. Com 50% a mais de expositores em relação a 2022, o evento reuniu milhares de pessoas de toda a região. O setor têxtil emprega cerca de 5% da população total do município e integra uma matriz econômica diversificada. A Feira Têxtil iniciou na sexta-feira, dia 2, e se estendeu até domingo, dia 4, com 12 indústrias do setor na cidade. Conforme o prefeito Joãozinho Senem, o setor tem importância relevante na economia local. Exatamente, um dos setores que tem auxiliado o município no seu desenvolvimento social e econômico como um todo. Hoje o município de Boa Vista do Buricá só é pujante porque nós temos um setor têxtil também importante no nosso município, que emprega, que gera renda, que gera riquezas, que gera impostos e que esses impostos possam ser revertidos novamente para a população. Então, realmente a consolidação desse mercado Boa Vistência, dessas indústrias aqui no nosso município, temos certeza absoluta que elas são de fundamental importância e que elas atingem o nosso Brasil inteiro, levando produtos para as demais marcas e importantes marcas do nosso Brasil. Então, tenho certeza absoluta que cada vez mais nós estamos nos tornando expertise nesse grande setor têxtil aqui em Boa Vista do Buricá. De acordo com o presidente da feira têxtil, que também ocupa a função de secretário municipal de desenvolvimento, Paulo Klikner, a indústria têxtil Boa Vistência é responsável por parte da produção de importantes marcas, comercializadas por redes de lojas e franquias mundiais, como a Colt. Mas nos orgulha muito isso, porque Boa Vista do Buricá, eu comentava ontem, tinha uma cultura muito grande do segmento calçadista, que acabou em algum momento se desfazendo, e nós conseguimos aí, ao longo dos anos, tornar sólido o segmento têxtil. Aqui é direto da fábrica para consumidor. Direto da fábrica para consumidor e às vezes até um esforço financeiro das fábricas e vender mais barato, pontas e coleção. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Boa Vista do Buricá destacou o crescimento no número de expositores e comemorou o reaquecimento do setor, prejudicado no período da pandemia. Com o crescimento, inclusive, de expositores, um momento importante para Boa Vista do Buricá, um momento importante para a feira. Então, o poder público está de parabéns, ficou bonita, a feira está bem organizada. Nós temos uma pulverização de segmentação, digamos assim, bem importante. Nós temos aí em torno de 300 pessoas trabalhando hoje, diretamente e indiretamente, com o setor têxtil. Temos outras frentes, por exemplo, a própria questão do campo, como você lembrou muito bem. Temos a questão do metal mecânico, que é muito importante, moveleiro. Então, são outras áreas que também já nós, como Associação Comercial, estamos tentando fazer com que haja, digamos, um desenvolvimento que economicamente é muito importante para o nosso município também, né? Então, assim, realmente, o que nos faz ser um município de empreendedores é essa pulverização que aqui nós temos. Sim, esse ano tivemos um aumento de 50% no número de expositores, né? Porque pós-pandemia, né? Na pandemia a gente acabou, digamos, perdendo alguns, né? Na questão de expor, mas esse ano veio já, então é recorde, né? Estamos com 12 expositores, né? Então, está bem legal a feira.